Claquete! Pô pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão, sou da comunidade Canção Nova e antes da gente começar, se você chegou aqui, não assinou aqui o canal da Canção Nova, por favor, clica em se inscrever, ativa o sininho e também se você quiser, pode me seguir nas redes sociais, beleza? cn.guilherme. Então, a indicação de filme hoje, o primeiro filme é Santa Faustina, Amor e Misericórdia, na verdade é o contrário, já o que ele exime é o Mãe de Chófanas, Amor e Misericórdia, Faustina. Tem gente que tá vendo esse filme e tá achando que ele é um filme, uma história, uma narrativa, mas na verdade ele é um documentário. Cara, vale muito a pena, você que conhece o Terço da Misericórdia, você que conhece a espiritualidade da Divina Misericórdia, eu vi o filme e achei maravilhoso. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A segunda indicação, na verdade, é uma indicação em cinco filmes, isso mesmo, uma indicação só, cinco filmes. Piratas do Caribe, aí você vai dizer, a maioria das pessoas vai achar também, eu vou achar melhor os três primeiros, principalmente o terceiro. Cara, o terceiro é sensacional. Os dois últimos é mais ou menos, mas eles são muito bons. Antes que você fique aí, milindroso aí comigo falando... Não, mas tem magia, mas é pirata roubando os negócios. Não, calma, tem um porquê que eu tô indicando esse filme. Por quê? Primeiro, eles estão todos fugindo da morte, tanto que o Capitão Dolor Desvoador tem uma frase clássica, né? Você tem medo da morte? Gente, ele fica a todo momento fazendo essa pergunta pro pessoal fugir da morte. Uma maneira é se escravizar no holandês voador. E eu não tô... Isso aqui não é spoiler, tá, gente? Isso aí tá na sinopse do filme. E a outra coisa é a bússola. Eu acho interessantíssima essa bússola, porque a bússola não aponta pro norte. Tem uma bússola que o Jack Sparrow tem, que é do filme, que aponta pra onde a pessoa que está segurando mais deseja. E ali você consegue perceber a todo momento como que o coração da gente é indeciso. Então aí fica a minha dica. Se você já assistiu, comenta aí o que você achou desse filme. Se você não assistiu, volta aqui depois de assistir um desses filmes e comenta aí que eu quero saber. Você também pode indicar, pessoal. Então tamo junto aí. Fui!